Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês aí mais um pack com 10 skins. É isso mesmo DJ, estamos aí na parte 8, tá certo? Dessas skins aí. Então se você está gostando desse tipo de conteúdo DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais packs de skins como esse. Vamos para o nosso tutorial de instalação? Então é isso aí meus amigos DJs, estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá e eu vou agradecer aos inscritos do nosso canal DJs, muito obrigado pela inscrição e os feedbacks, é muito importante para o nosso canal, o crescimento do canal, tá certo meus amigos DJs? Então neste vídeo eu vou disponibilizar para vocês mais um pack de skins, galera. E para fazer o download das skins DJ, você vai descer até a playlist de skins. É bem fácil meus amigos DJs, então já aproveita e maratona este canal do DJ Cleverson Guarujá, tá ok? Então tá aqui DJ, a playlist de skins, bem bacana. Você pode chegar aqui e escolher a skin que você quiser, tá certo? Tem várias packs de skins para você fazer o download aqui. Então DJ, digamos que você quer pegar esta skin, aí a gente vai entrar aqui na skin, beleza meus amigos DJs? Vamos clicar aqui na pack de skins, bacana. Você foi direcionado para o vídeo da skin, tá certo? Então eu vou deixar, geralmente eu deixo aqui na descrição do vídeo, pacote de skin. Ou então vai estar aqui ó, no primeiro comentário fixado, olha aí que bacana, bem fácil. Aí você pode clicar aqui, ler mais DJ, aí vai estar bem aqui ó, pack de skin, aí vai estar o volume, tá certo? Bem facinho, para fazer o download você clica aqui, pronto. Aí você vai ser direcionado para a página do encurta net, meus amigos DJs. Você sabe que é bem fácil passar pelo encurta net e você também aproveita e já dá uma força para o canal, tá certo? Meus amigos DJs, então vai ter esse monte de botão, você não clica em nenhum. Você vai rolar a página até o final DJ, olha que bacana. Pronto, chegou aqui no final ó, aí vai ter esse botão azul aí ó, esse botão, tá vendo ó? Clique aqui para prosseguir, é neste botão, clicou? Ó, bacana meus DJs, aproveita aí também, já deixa o seu like aí, tem essa contagem de 10 segundos, também tem esses dois botão verde. Eu sempre clico nesse primeiro aqui para fazer o download, meus amigos, olha aí que bacana. Clicou aqui, aí é onde que vai abrir a propaganda. Aí você não faz nada aqui, você fecha a propaganda, tá ok? Aí volta para cá. Se abrir outra propaganda, não tem problema, você fecha de novo. Então vamos aqui novamente, clicar aqui ó, abriu outra propaganda. Vamos novamente aqui ó, mais uma propaganda. Vamos novamente, DJ pronto, abriu, fechou, pronto. Aí sim, você já foi direcionado, DJ. Olha aí para a página do Mega, onde que eu upo, né? As nossas skins para você fazer o download. Aí vai ter esse botão aqui ó, verde, tá certo? Aqui ó, fazer download. Aí você clica aqui, DJ, neste botão verde, tá certo? Meus DJs, eu coloco geralmente para fazer o download para a área de trabalho. Tá certo? Então agora vamos aqui para a área de trabalho do DJ. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na área de trabalho do DJ. E depois, DJ, de você ter feito aqui o download do pack das 10 skins aqui na parte 8, é bem simples. Vamos descompactar, meus amigos DJs. Pronto, vamos mover aqui para a área de trabalho. Vamos aqui ó, DJ em documentos. Bacana, vamos mover essas 10 skins, tá certo? Então vamos aqui ó, na pastinha do nosso Virtual DJ, nas skins. Bacana, pronto, DJ. Só clicar aqui novamente e vamos mover essas 10 skins aqui para a parte de skin do Virtual DJ. Pronto, DJ, já foi feito a instalação. Agora, meus amigos DJs, só fechar aqui, bacana. Deixa eu mover isso aqui, o cantinho. Então, meus amigos, agora vamos aqui no Virtual DJ. Bacana, meus amigos DJs, estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. E agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aí este pack com mais 10 skins, a parte 8, tá certo? Então vamos aqui ó, na nossa engrenagem. Legal, já estamos aqui na interface, DJ, e tem essas 10 skins aqui. Então vamos agora, dar uma passeadinha rápida aí, que eu vou mostrar um pouquinho dessa skin para vocês, tá certo? Olha aí, vamos na primeira skin aqui. Essa skin aqui é bem legal, hein DJ? Olha isso, que legal essa skin ó. Então vamos dar um clique aqui na skin. Temos as formas de ondas aqui em cima. Temos o zoom também, se você quiser ó, que bacana DJ. A skin é bem bacana, essa daqui é a primeira skin, hein meu amigo DJ? Pronto, dá uma pausa aqui. Vamos para a nossa próxima skin, uma zapiada rápida aqui, para vocês dão uma olhada aí, tá bom? É a DDJ-SB. Olha aqui ó, que bacaninha essa skin. Vou clicar aqui, meu amigo DJ, olha aí. Tem uma marcação aqui embaixo. Aí temos aqui também o sample. Que bacana, hein DJ? Uma skinzinha bem legal também, viu? Aqui temos a parte de vídeo ó, se você quiser ó, tá toda configurável aqui essa skin. Temos o modelo da forma de onda, se você quiser em scratch, aí ela vai mudar aqui ó, pronto. Bem legal, né? Aqui também temos, para você pesquisar, a biblioteca de música, aumenta aqui para você, tá bom? Bem bacana essa skin, hein? Gostei dessa skin aqui, DDJ-SB aí. Agora vamos para a nossa próxima skin DJ. Olha aí, a Black Millennial V5 DJ. Essa skin aqui eu gosto dela também, ela é bem bacana. Olha aí, tá de lateral aqui ó. Então como você pode ver ó, bem bacana essa skin, hein? Já trouxe no canal ela, mas tá neste pacote aí com mais 10 skins, tá bom? Então agora vamos para a nossa próxima skin DJ. Olha aí, CDJ-1000 com a DMX. Vocês vão testar? Então tá aqui DJ. Olha aí, para você que gosta de trabalhar com layout de controladoras ou então de CDJs. Olha que controladora bonita. Olha que skin bonita para você DJ. Beleza? Então tá aqui meu amigo DJ. Funcionando, viu? Temos aqui o skill, tudo certinho ó. Bem bacana. Ela faz scratch também, normal, viu? O botãozinho pelo rei, tudo, olha aí, tudo funcionando, viu? Os botãozinhos dela, tudo funcionando mesmo. Os botões, né? Beleza? Então esta foi mais uma skin, meu amigo DJ. Então agora vamos para a nossa próxima skin DJ. Olha aí, a DNHC 4500 Pro DJ. Olha que bacana essa skin. Vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, olha aí, DJ. Que legal essa skin, ó. Temos o skill dela, tudo de boa, tranquilo, DJ. Para você dar uma zapeada aí na skin. Muito bacana essa skin, hein? Meus amigos DJs. Olha aí. A DNHC 4500, muito bacana essa skin. Vamos para a nossa próxima skin. Olha aí, a nossa próxima skin. É essa daqui, ó. A Vinil DJ 2.0. Tá aqui, DJ. Vinil DJ. Muito legal essa skin. Olha, o jogo gigante. Muito legal. Temos aqui a parte de vídeo. Se você se identifica aqui com o vídeo, ele vai tocar. Tá bom? Muito legal. Aqui está a nossa Vinil DJ. Temos a nossa próxima skin aqui, ó. V8 Default. Essa skin Fruit. Ela é toda editável, viu? Meu amigo DJ. Olha que legal essa skin. Muito legal. Essa skin aqui também, a By Fruit, né? Muito legal. Ela é toda editável aqui, ó. Como você pode ver, ó. Desabilita aqui, ó. Olha aí. Temos vários recursos aqui na skin, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima skin, DJ. Olha que bacana essa skin. Então, tá aqui, ó. A Multi FX. Bem legal também essa skin. Multi FX. Olha que legal. Então está aí, DJ. Mais um pack com mais 10 skins aí para você. Essa daí é a parte 8, tá bom? Muito bacana. Muito legal, né, meus amigos DJs? Então é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe para vocês mais um pack com 10 skins. Essa daí é a parte 8. DJ, comenta aí se você está gostando desse tipo de conteúdo para eu trazer mais packs como esse, tá certo? Então, se você está gostando do conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais packs de skin como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.